Música Eu sozinho que estou Esperando por você E o que não vem Isso eu nem sei Eu me sei Diga lá o que vou fazer Se eu não vivo sem viver Desde que você se foi Para mim Nada tem favor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor encontrará Não consigo Pois meu coração Me diz Que a outra alguém Não poderei amar Mas eu sei Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Todos dizem Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor Quando um novo amor encontrará Não consigo Pois meu coração Pois meu coração me diz Que a outra alguém Não poderei amar Mas eu sei Mas eu sei que um dia você Eu sei Para mim Para mim ir a voltar Pois amor Pois amor E você não vai encontrar Ninguém vive sem amor 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 Legenda Adriana Zanotto